Boa tarde, tudo bem pessoal? Tudo ótimo? Eu vim aqui para mostrar para vocês umas belezinhas que chegaram, né? Da semana 18, tá legal? Vitrine 5, semana 18, tá? Umas peças lindas aí, novidades, tá? Vou começar aqui, então, pelo nosso saleiro, né? Olha aí o nosso saleiro nessa cor, é um azul, né? Um azulzinho diferente, muito linda a nossa peça de saleiro. O seu sal sempre sequinho aí, tá certo? Está na promoção, tá? Aproveitem, esta peça também está disponível, tá joia? Recebemos também esse kit aqui dos pets, olha que lindos, né? A tapa redondinha de 500 ml, né? Olha aí os pets e também o pratinho, né? Lembrando que você pode transportar essas peças com o alimento dentro que não ocorre vazamento, tá? Porque a tampa veda muito bem, a tampa é estanque, né? Então, olha aí, veda muito bem e você pode transportar na sua bolsa o alimento do seu filho, tá? Que não vai ter perigo de vazar, de vazamentos, tá joia? Deixar aqui do ladinho. Recebemos também esse super lançamento aí, o Taper Clian da linha Bistrô, que está na promoção agora nessa vitrine, tá? Que vale ainda essa semana, tá pessoal? Então, temos três peças à pronta entrega, tá? Você que faz o kit Bistrô, aproveite, porque na próxima vitrine, ela já vai para o preço normal, tá? Ainda está na promoção, tá bom? Aproveite e adquira já a sua, tá legal? Recebemos também a farinha. A farinha da linha P&B com o fermento, ó, dos condimentos, né? Lembrando que a linha P&B, né? Eu não consegui fechar bem essa tampinha aqui, tem que pedir para o Evandro fechar. Olha, linha P&B é uma linha de condimentos para você armazenar, guardar a sua comida, né? Lembrando que conserva por muito mais tempo, né? E com toda a higiene necessária aí para você armazenar seus alimentos, certo? Essa peça já está vendida, mas a gente pode encomendar ainda nesta semana na promoção, tá? E também esse fermento que é lançamento, tá? O pote do fermento, jóia? Vou colocar aqui do ladinho, então. Aqui, vamos lá então. O jeitozinho aqui tem cheiro verde, olha aí. Agora, está vindo a escrita na lateral, que facilita, né? Para a gente, para a gente, quando vai armazenar, né? Já vê o que tem dentro, né? Legal! E lembrando que essa peça, o jeitozinho vai ao freezer, tá? E você adquirindo três, ele fica mais barato. Então, vamos aproveitar. Deixa eu falar para vocês quanto que ele fica. Olha aí, ó. Levando três. O primeiro sai por R$ 39,90. O segundo por R$ 19,90. E o terceiro por apenas R$ 9,90, tá? Então, aproveita, super promoção dessa vitrine 5, tá? O jeitozinho é uma peça muito útil, porque você congela a comida. Vai ao freezer, vai à geladeira, né? Lembrando que não vai ao micro-ondas, tá bom? Se você levar ao micro-ondas, essa peça, você vai danificar ela, tá bom? Mas ela é feita para o freezer, tá? Freezer, congelar a baixas temperaturas, né? Congelar os seus alimentos. E também a geladeira. Também fora da geladeira, se você precisar conservar, né? Guardar uma comida, um biscoito que sobrou, ótimo, né? Temos várias peças, tá? Pode pedir aí que a gente passe para vocês, tá? Olha aí, cheiro verde. O que eu faço também? Eu tiro o temperinho verde da horta e corto ele e coloco aqui dentro, do jeitozinho, sabe? E já deixo ele na geladeira mesmo, que eu vou usar todo dia, né? A minha horta é atrás, lá atrás. Então, eu já deixo ele picadinho aqui dentro. Ele dura uma semana verdinho aqui dentro na geladeira, tá? Se você quiser pôr no freezer, também pode. Eu já deixo na geladeira porque é mais fácil e eu uso todo dia tempero verde, né? Então, tá sempre verdinho, ele não murcha. Pode fazer o teste que você vai ver, tá? Recebemos também um rolo de massas, olha aí. Atenção, atenção, você que faz massa, né? Que gosta de espechar uma massa. Massa de pizza, massa de pastel, né? Olha aí, chegou o rolo da tapoer, que é especial, gente. Ele é uma maravilha. Ele é leve, né? Aqui em cima você abre ele pra colocar a água quente, que vai facilitar o seu trabalho na hora de espichar a massa, tá? Então, pra você que adora mexer com massas, tá aqui, ó, tá? Pode me chamar aí que esse está à pronta entrega e está na promoção, tá? Agora na vitrine 5. Também recebemos, nossa, gente, isso aqui é show, ó, essa peça. É a tigela Tupper Clean, né? Parece vidro. Ela veio de brinda e denticação, né? Olha só, a letragem dela é de 6 litros, tá? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha que grosso que é esse material. Policarbonato, né? Super grosso. Olha só, parece vidro, mas não é. Então, a beleza do vidro e a durabilidade do policarbonato, tá? Nossa, uma peça maravilhosa. Tem muitas clientes aí que amam peças pretas, né? Vão gostar dessa aqui. Linda mesmo, olha só. Ela é super grande, gente. Ela é de 6 litros. Linda, linda. Eu gosto dessas peças porque você enxerga o que tem dentro, né? Tu não vai esquecer lá na geladeira, lá no cantinho, porque você está enxergando o que tem dentro, né? E daí também nós recebemos o incentivo semanal, que é esse tapepotê. Olha só que lindo. É uma cor bordô, sabe? Muito bonito. Juntamente acompanhado, deixa eu pegar aqui, do nosso porta-bolo. Olha aí que coisa mais linda, pessoal. Porta-bolo da tapoeira, né? Vamos abrir aqui, olha aí. Que grande que é essa base, gente. Muito bom, muito bom. Virando aqui, você também pode fazer uma petisqueira maravilhosa. Olha aí, 6 lugares para os petiscos, né? Legal. E aqui você vai fazer, então, o seu bolo recheado. Já leva na padaria e pede para eles colocarem aqui, se você vai mandar fazer ou se você gosta, vai fazer em casa, ótimo. Já faz nessa plataforma e já vai cobrir aí, né? Aí, ó, pessoal, firminho, você pode transportar ele. Uma maravilha, tá? Isso é tapoer, né? Tapoer é tapoer, você sabe. Joia, pessoal? Gostaram das peças? Então, não deixe de pedir lançamentos, né? Última semana da vitrine 5, tá? Corre e chama nós aí, que a gente já separa o que você precisa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau.